A Comissão de Desenvolvimento Urbano realizou a audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar. Os principais vetores de poluição, em primeiro lugar, são os veículos, automotores, carro, ônibus, esses são os maiores responsáveis. Depois, você tem no Brasil as queimadas e também a poluição industrial. Por isso, nós temos que ir monitorando para diminuir o número de poluentes, o volume de poluentes no ar, para que nós ajudemos a preservar a saúde dos brasileiros e das brasileiras. Um projeto desse é muito bom, muito importante, mas ele precisa receber também, vamos dizer assim, a manifestação da sociedade. A audiência tem essa finalidade, para ele ser melhorado, várias instituições querem apresentar ideias, possíveis emendas para o projeto e com isso a gente poder fazer um relatório e esse relatório vai acompanhar o projeto para as outras etapas de tramitação aqui na Câmara. O problema da poluição causa grande impacto na saúde da população como um todo. O representante dos fabricantes de veículos automotores lembrou que a indústria tem trabalhado para a redução dos índices de poluição veicular. Quanto ao projeto de lei, para ele a atuação do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, já é suficiente. Nós, fabricantes de automóveis, estamos bastante envolvidos nessa discussão. Já há anos que a gente segue legislações que obrigam a reduzir as emissões veiculares. A gente tem hoje resultados bastante expressivos nessa redução. Várias resoluções do CONAMA tratam desse assunto. A gente hoje está emitindo cerca de 98% menos do que era antes. Então, há uma preocupação de que se venha, através de uma lei, fixar algumas questões que, dentro de um CONAMA, tenha agilidade suficiente para ir adaptando e melhorando na medida que seja necessária. O impacto em saúde é muito importante no Brasil. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, são 50 mil mortes só no país relacionado à poluição do ar. No mundo, são 7 milhões de mortes. E, dentre as 7 milhões anuais, no mundo, nós temos 600 mil crianças. O representante da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, chamou a atenção para a eficácia da legislação em vigor naquele estado, mas lembrou que todos pagam por isso. Antigamente, nós tínhamos um problema de dióxido de enxofre, um poluente atmosférico, que chegava a atingir 600 microgramas por metro cúbico, ou seja, um valor de 600, para um padrão que a gente acha bom 20. Hoje, nós estamos com um padrão máximo de 20 e uma medição de 14. Ou seja, há uma redução significativa da poluição atmosfera em São Paulo em função de uma legislação que se aplica. Agora, é muito trabalhoso e tem uma coisa que precisa ser frisado. A população paga e paga bastante por isso, porque tudo que é feito em termos de melhoria ambiental, ele é repassado para a população.